One Piece 969 é insano, temos a despedida de Roger e sua tripulação e uma frase dita por Shanks o ruivo para o seu capitão que o fez chorar qual seria essa frase? o mais incrível de tudo é que o tesouro One Piece pode não ser uma única peça não foi Roger que nomeou o tesouro e sim as pessoas do mundo e isso muda definitivamente muita coisa que talvez você não tenha percebido o retorno de Oden para o ano é apenas o começo do fim quer saber todos os segredos desse episódio? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão meus amigos? eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que episódio fantástico mais uma vez me emocionei com a despedida final dos piratas Roger é sempre bom ver tão curta essa passagem mas ao mesmo tempo tão épica muitos segredos escondidos o que o Shanks disse para o Roger e o tesouro One Piece e os dois soberanos quem são eles assiste até o fim, está muito legal esse vídeo vários segredos destrinchados se você é novo no canal aproveita para se inscrever inscrito é o Mangalático espalha o like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Piece 969 então vamos lá o episódio abre jogando uma interação muito interessante de Roger, Ray e Oden com o Ray perguntando se Roger se lembrava o que disse para ele no seu primeiro encontro sobre virar o mundo de cabeça para baixo e Roger responde que sim ele havia realizado o seu sonho mas seu olhar diz que algo ficou inacabado por fim os piratas Roger voltam para onde Bug e Shanks estavam nos brindando com mais mistérios um jovem Shanks chorando e fazendo uma pergunta misteriosa ao seu capitão e afinal o que o Ruivo perguntou a Roger nesse ponto pode sim ser algo relacionado sobre o tesouro e Roger avisando que havia riquezas lá mas o One Piece era algo que somente os D poderiam entender o que até explica porque Shanks atual mais velho não demonstrou real interesse no tesouro ainda não era para ele mas é uma cena muito ambígua e cada vez que eu olho para ela eu tenho uma interpretação diferente também acredito que Shanks possa ter dito as mesmas palavras que Luffy lhe disse quando foi salvo no mar pelo Ruivo porque as cenas de Luffy jovem e Shanks jovem são muito parecidas se pegarem no capítulo 1 o narrador dizendo que Luffy entendeu porque Shanks não levou junto os perigos que o mar oferecia eram muitos e ele ainda não era forte o suficiente mas acima de tudo Luffy viu o grande homem que Shanks era e desejou que um dia ele se tornasse alguém como o Ruivo também era porém aqui nesse ponto Shanks deve ter perguntado talvez algo relacionado a doença de Roger talvez eles poderiam achar um jeito de salvar a sua vida talvez Shanks perguntou qual seria a próxima aventura deles e Roger respondeu que eles não teriam mais nenhuma aventura imaginem que épico seria Roger dizendo a Shanks para ele cuidar daquele chapéu de palha que era muito importante para ele cuide bem dele e algum dia leve-o à última ilha como um grande pirata uma frase muito parecida com o que Shanks disse a Luffy é possível que essa sim tenha sido a última conversa dos dois e Shanks o viu pela última vez antes da sua execução em Logital são diversas interpretações como eu mesmo disse por fim vemos a ascensão do Rei dos Piratas sendo noticiada pelo mundo e temos coisas interessantes acontecendo aqui a primeira é que a notícia que o Rei lê no jornal é a mesma frase que abre One Piece aquela frase marcante feita pelo narrador riqueza, fama e poder o homem que conquistou tudo nesse mundo Gold e Roger só que Roger agora entende porque o nomearam como Gold com o D junto escondendo ali o seu verdadeiro nome alguns podem perguntar por que não fizeram isso com outros D é porque Roger veio logo após Zeebeck e era o D mais ativo nesse período lembre-se de quando Roger conversa com Barba Branca sobre a vontade dos D ele diz sobre o significado do seu nome e como o governo mundial escondeu a verdade o mais incrível é que Roger nunca se proclamou Rei dos Piratas as pessoas que o nomearam assim e naquela conversa em que ele, Oden e Barba Branca conversaram e ele diz que queria ser e então termina a frase ficando um mistério no ar sem sabermos o que ele disse Barba Branca dá risada no que ele diz e assumimos que talvez ele teria dito ali que queria sim ser o Rei dos Piratas mas quase toda certeza que Roger não disse isso talvez ele disse que queria ser o mais livre assim como Luffy pode ter dito a Ace e Sabo na sua história lembre-se de quando Shanks disse a Rei sobre Luffy dizendo que achou um garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão ele não disse que seria Rei dos Piratas nesse ponto ser Rei dos Piratas é apenas uma consequência do seu sonho ser o mais livre é a verdadeira busca e isto é magnífico outro ponto que Oda enterrou aqui foi um zilhão de teorias quando descobrimos que One Piece não se chama One Piece ou que não parece ser uma única peça assim como o título de Rei dos Piratas tudo o que Roger conquistou foi chamado de One Piece e inclusive ele ainda comenta como as pessoas não tem noção do que realmente aguarda na última e é legal que isso soa quase como uma mensagem direta pra nós mas fãs se pararmos pra pensar Roger nunca realmente chamou o seu tesouro de One Piece na sua execução ele pergunta se querem pegar os seus tesouros eu gosto muito da teoria de unificar os mares pra torná-lo o verdadeiro One Piece mas acho que não é isso que One Piece é agora que sabemos que foram pessoas do mundo que deram ao tesouro de Roger esse nome acredito que unificar os mares é a conclusão que os chapéus de palha vão chegar quando aprenderem sobre a história do mundo e claro pra isso precisam das armas ancestrais mas não necessariamente o tesouro final seja somente isso é realmente interessante que o nome One Piece não se origine de Roger as pessoas o nomearam de One Piece e não tem ideia do que aquilo é isso significa que o nome do tesouro e o próprio tesouro são independentes pra nós do ocidente que utilizamos a língua latina podemos não perceber por conta das traduções mas as vezes o Oda utiliza caracteres conhecidos pra escrever One Piece no original japonês que podem gerar vários significados em japonês por exemplo, Barba Branca no original japonês quando se refere a One Piece em suas palavras finais sobre One Piece ser real pode-se traduzir algumas coisas bem diferentes da Furiganá de One Piece podemos traduzir como um tesouro escondido incrível o tesouro escondido que conecta pessoas ou mesmo o tesouro escondido de um marcal exatamente, existem diversas traduções e talvez comece a valer a pena voltarmos pra uma entrevista dada por Oda em meados de 2014 um jornalista perguntou sabendo que Oda gosta de fazer trocadilhos com palavras se a palavra One Piece seria One Piece ou paz vencida, conquistada e se isso seria o final de One Piece que o grande tesouro do final da série seria a conquista da paz mundial Oda sorriu e disse que o nome One Piece realmente está conectado com o final da série mas obviamente não poderia dizer o seu verdadeiro motivo porque perderia todo o seu propósito bom, por fim essa fama de Roger e o seu tesouro o coloca no radar da marinha de diversos piratas temos até uma cena de chique leão dourado aparecendo aqui coisa que no mangá não vemos acontecer não bastasse todo o mistério sobre a frase de Shanks e o tesouro temos então uma frase misteriosa relacionada a voz de todas as coisas uma verdadeira profecia dita pelos reis dos mares que dois soberanos iriam nascer um daqui 10 anos e teria mais 15 para crescer e outro em um mar distante e um dia os dois soberanos se reencontrariam onde até mesmo as baleias estão felizes e vamos lá meus amigos curiosamente quando o Shirahoshi tinha apenas 6 anos de idade um tumulto acabou ocorrendo quando o Miosgard um dragão celestial chegou a ilha em um navio naufragado e a rainha Otorrimê rapidamente correu em direção para onde o navio estava sendo atacado as quatro crianças da família real logo seguiram para o local atrás de sua mãe quando o Shirahoshi viu Otorrimê ser ameaçada pelo nobre mundial que ela estava protegendo ela chorou e sem saber chamou os reis dos mares pela primeira vez na sua vida Shirahoshi tem 16 anos e possivelmente agora tem controle total do seu poder ela por fim é Poseidon os reis dos mares estão esperando os dois soberanos se reencontrarem um deles claramente Poseidon e um outro que nasceria em um mar distante o East Blue convenhamos é bem distante possivelmente o descendente de Joy Boy e a profecia muito perdida assim como o Luffy já fez uma promessa de levar Shirahoshi em uma aventura a história se repete com Joy Boy e Poseidon os reis dos mares realmente se encontrando e talvez se refiram como Joy Boy sendo o segundo rei Luffy pode ser a pessoa esperada por eles definitivamente isto o torna o herdeiro do trono do reino antigo Luffy quando entra no novo mundo podemos ver as baleias felizes e comemorando o que coloca Luffy com quase toda a certeza de sim ser o segundo soberano aliás porque as baleias estariam felizes porque baleias são animais migratórios e a Red Line pode ter de alguma forma impedido isto de acontecer com o fim da Red Line elas podem voltar a sua vida normal mas se lembrem da árvore baleia lá em Zou que também é um grande mistério o que diabos é aquela árvore guardem bem que isso vai voltar para a série com certeza vai trazer algum plot twist para nós por fim Roger entende que vai nascer alguém que irá superar ele e seus piratas isso nos deixa confusos em relação a algumas coisas Roger pergunta a Charlie sobre Poseidon e sobre as armas ancestrais mas temos que lembrar que elas não foram criadas com o propósito de destruição somente em mãos erradas elas se tornam isso e o fato deles terem chegado cedo demais na última ilha deve estar ligado diretamente ao uso dessas armas a verdade daquele que irá superar Roger pode sim ser o uso das três armas ancestrais que Roger não teve tempo de reunir por Shirahoshi não ter nascido e ele estar morrendo Pluton e Uranus até estavam ao seu alcance mas Poseidon não e Luffy tem todas as conexões relacionadas a isso vale notar que não pode ser Momonosuke o segundo soberano pois ele já estava vivo quando esta profecia dos reis dos mares foi proferida provavelmente é por isso que Ray disse a Robin para continuarem viajando com a sua tripulação e porque aprender sobre o século perdido era inútil naquele momento para os piratas Roger se a tripulação continuar a dar um passo de cada vez poderá ter a sorte de aprender todas as informações sobre a localização das armas antigas e se o fizerem os chapéus de palha podem por fim chegar a uma conclusão bem melhor e diferente do que eles tiveram na última jornada e assim os chapéus de palha podem chegar a uma conclusão muito melhor sobre o que fazer quem sabe até mesmo não utilizar as armas ancestrais como todo mundo acredita que vai acontecer uma vez que eles aprendam sobre a história do mundo a decisão cabe a eles temos então o Ray perguntando a Roger quem ele acha que iria superar eles e achar One Piece e Roger dizendo que seria o seu filho é legal que no final do filme One Piece Stamped temos essa mesma frase em uma cena extra onde há um pequeno flashback de Roger e ele diz exatamente o mesmo que diz nesse episódio que era muito cedo para eles e quem encontraria One Piece seria o seu filho é incrível o Oda conectar esse flashback do filme aqui com este episódio a afirmação de Barba Branca para Barba Negra de que ele não era o D que Roger estava esperando e o próprio Edward querendo fazer esse o rei dos piratas arriscando tudo para libertar o seu filho recebe ainda mais significado quando vemos essa frase de Roger Edward estava apenas cumprindo o desejo de Roger de certa forma Barba Branca foi e sempre será uma lenda absoluta depois temos a última viagem da tripulação de Roger com ele dizendo que vai se reencontrar com Barba Branca antes de por fim encontrar a sua morte sempre assumimos que foi em um ano esse encontro por conta das cerejeiras mas como ele se separa da tripulação antes agora ficou meio nebuloso aonde esse encontro dos dois veio a ocorrer Roger deixa por fim a sua equipe e é uma cena realmente triste de se ver ele diz algo para o homem conhecido como Rei das Trevas o seu velho amigo Silvers Ray e então sai do navio levando nada mais do que muitos remédios que o médico Crocus lhe deu sua doença já estava em seu último estágio Ray colocando a mão no rosto para não mostrar as suas lágrimas e mais ainda quando Roger realmente saiu Ray foi o único que desviou o olhar e não viu Roger partindo no geral foi muito difícil para o Ray deixar seu amigo aqui definitivamente esta é aquela cena que vimos em Shaboud quando Roger diz ao seu parceiro que não morreria eu tenho certeza que foi isso que Roger disse a seu amigo temos aquela frase dita na morte do Mary quando o Sogeking diz o seguinte o tempo da separação chegou quando homens tomam caminhos diferentes lágrimas não devem se envolver é simplesmente linda essa cena e nesse meio tempo Oden também aprendeu algo muito importante ele agora sabe porque o país do Wano está isolado há tanto tempo e continuará assim até o dia em que Joy Boy vier a reaparecer essa deve ser a resposta que Oden aprendeu na última ilha e definitivamente pode ser o porquê de Toki enviar Momonosuke algumas bainhas para o futuro por conta dessa frase parece que era muito cedo e o retorno anunciado de Joy Boy está prestes a acontecer tragicamente Oden narra que estava convencido de que não iria morrer então quando ele se separou da tripulação dos piratas Roger ele riu porque ele pensava que um dia eles ainda se reencontrariam novamente uma reunião calorosa com Toki Momonosuke e Ryori acaba acontecendo aqui os seus retentores ainda estão bastante magoados com as escolhas de Oden mas a recepção em Kuri é surpreendentemente boa e tudo isso graças ao trabalho duro e muita dedicação de Toki e seus retentores na ausência de Oden Toki após se recuperar de sua doença acabou ajudando todas as pessoas da cidade nunca se gabou de ser a esposa do Daimyo e contou a todos as histórias maravilhosas sobre as aventuras de Oden O Kiko acaba aceitando prontamente que Izo não voltará tão cedo e a confirmação sobre os locais atuais de Ashura Doji e Denjiro é por fim revelada Ashura partiu para controlar os bandidos da montanha que corriam soltos pela área enquanto Denjiro circula por Oano emprestando dinheiro isso explica a ausência deles um ano antes da vinda de Oden para Oano Orochi foi confirmado por ter sucedido o Sukiaki com o Shogun Oden fica confuso porque nunca pensou em Orochi como seu irmão mais novo alguém muito próximo ao contrário do que Orochi disse e ele também descobre que Orochi era do clã Kurozumi uma família que trouxe coisas muito ruins para o país do Oano é mencionado sobre as fábricas e as armas e os homens das aldeias e cidades que estão sendo arrastados para lá para trabalhar meio que forçado tudo isso por conta de um certo pirata chamado Kaido algo que os retentores não estão dizendo ao Den e Toque repentinamente diz a Kinemon para não dizer nada mas Oden exige ouvir o que aconteceu Raizou leva Monosuke e Ryori para fora da sala e Kinemon por fim revela que cerca de meio ano atrás o homem que acabou se recusando a trabalhar em uma das fábricas de armas foi executado ao lado da sua família esta foi a última gota para as bainhas que acabaram invadindo a capital das flores para enfrentar Orochi mas por trás de Orochi Kaido enviou seus subordinados para Kuri onde eles atacaram o castelo para matar Bomonosuke o herdeiro de Oden mas Kawamatsu e Inuarashi que ficaram para trás conseguiram proteger a família de Oden mas isso teve um custo a defesa foi sim bem sucedida mas Toque acabou se machucando quando se jogou na frente de uma flecha para proteger os seus dois filhos isso acende uma chama de ira em Oden que decide que não vai deixar as coisas assim que episódio fantástico meus amigos esse finalzinho é apenas uma ignição para coisas maiores que vão acontecer sem dúvidas os maiores destaques estão nessas cenas finais dos piratas Roger Shanks o tesouro a profecia dos dois soberanos quem é o outro soberano é Luffy é alguma outra pessoa que teve contato com Shira Rocha você acredita que Luffy o homem que quer ser o mais livre pode ter de alguma forma uma marra do destino o prendendo isso o tornaria livre ou apenas uma marionete de algo que foi pronunciado 800 anos atrás deixa aqui embaixo quero saber sua opinião muito obrigado por assistir espero que você tenha se divertido até os próximos valeu e fui